Música Veja nesta edição, Fábrica Esperança e Hospital Ofir Loyola realizam oficinas sob prevenção do câncer. Moradores de bairros de Belém participam de treinamento de combate a incêndios. Defensoria Pública visita bairros que serão atingidos por hidrelétrica de Belo Monte. Rádio Margarida trabalha em prol da educação de crianças e adolescentes. A dica de economia com Pedro Loureiro. Padre Ronaldo Menezes toma posse na Academia Paraense de Letras. E mantos de Nossa Senhora de Nazaré serão reunidos e conservados. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 11 de abril, já está no ar. Música Em comemoração à campanha mundial de combate ao câncer, a Fábrica Esperança e Hospital Ofir Loyola realizam um circuito de informações sobre a prevenção do câncer. Cerca de 70 egressos do sistema penal, funcionários da Fábrica Esperança e do Hospital Ofir Loyola participam das oficinas sobre a prevenção do câncer, doença que matou mais de 7 milhões de pessoas em 2008 e que continua fazendo vítimas fatais. Por meio de palestras, são esclarecidas as principais dúvidas. Temas como obesidade, falta de exercícios e tabagismo fazem parte das oficinas. As informações a respeito do tabagismo, elas visam principalmente melhorar a qualidade de vida. E acredito que essa é a proposta da Fábrica Esperança. O índice de fumo nas penitenciárias, ele é muito grande, até por conta de não ter muito o que fazer. E a gente recebe muitas solicitações, até por parte da segurança pública, de capacitações para profissionais que lidam com essa questão. O circuito de informações sobre a prevenção do câncer está sendo realizado por meio de parceria. É um projeto que começou com uma ideia através do Dr. Madeira. Essa ideia foi a criação da Rede Paraense de Controle ao Câncer. Ele é um projeto que envolve a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, o Ofir Loyola e a Associação Voluntariado, que é a Aval. Entre outras organizações, como a Fábrica Esperança agora, através dessa parceria. As oficinas contam com duas rodadas de informações. A população precisa saber dos fatores de risco que provocam o câncer. E pretendemos fazer isso levando educação, levando informação, apresentando uma proposta nova, através de arte, através de vídeo, através de música. Além de orientar sobre o câncer, o circuito de informações, objetiva também, oferecer aos seus colaboradores uma melhor qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, quase a metade da população de Belém está acima do peso. O percentual saltou de 39,5% em 2006 para 46% em 2011. Mas nos últimos cinco anos, o número de belemenses obesos caiu em relação a 2010. Mais de 2 mil pessoas foram entrevistados, sendo 804 homens e 1.238 mulheres. Segundo o levantamento, a cada 10 homens na capital paraense, 5 estão acima do peso. E entre as mulheres, a proporção é de 4 a cada 10. E ainda falando sobre saúde, o número de fumantes no Brasil diminuiu, segundo pesquisa de 2006 a 2011, o percentual de tabagistas passou de 16,2% para 14,8%. A incidência de homens fumantes ficou em uma taxa média de 0,6% ao ano, desde 2006. Em 1989, os brasileiros fumantes representavam 34,8% da população. Agora, são eles que lideram a redução do hábito de fumar entre os brasileiros. Um em cada quatro fumantes masculinos declarou ter largado o cigarro. Porto Alegre é a capital com o maior número de fumantes. E na outra ponta da tabela está Maceió, com 7,8% de habitantes fumantes. A parcela de adultos fumantes em Belém foi de 13%. A pesquisa também revelou uma proporção de 22,8% de ex-fumantes na capital paraense. Moradores dos bairros da Terra Firme e Guamá, em Belém, participam de treinamento com o objetivo de prevenir e combater incêndios no ambiente doméstico. Durante toda esta semana, moradores dos bairros do Guamá e Terra Firme participam do curso de Brigada de Incêndios. Para falar mais sobre o curso, eu estou aqui com o Sargento Lima, do Corpo de Bombeiros. Sargento, no que consiste esse curso? Bem, ele vai dar subsídio aqui à nossa comunidade, tanto da Terra Firme quanto do Guamá, para dar o primeiro suporte em caso de acidentes com fogo, princípio de incêndio, bem como acidentes com vítimas. Para dar esse primeiro suporte, manter a sobrevida de uma vítima, evitar o incêndio, fazer a prevenção. E se vier a acontecer, dar o suporte para a nossa chegada. Para evitar que aconteçam esses incêndios, vocês vão sair com eles, vão fazer a vistoria para saber o que é que corre perigo, o que é que não corre perigo? Exato, a gente vai selecionar a casa de um dos alunos e vamos verificar como é que estão essas residências. E vamos informar para eles o que eles devem fazer para que não venha acontecer o acidente. Dando como exemplo o bujão de gás, para verificar como é que está, se a mangueira não está vencida, se o regulador não está vencido. Então, isso vai ser pontos que a gente vai verificar e informar para eles. Agora são aulas teóricas e práticas, o que é que basicamente eles aprendem? Exato, eles vão aprender a usar o extintor de incêndio, vão aprender a fazer um atendimento de primeiros socorros, vão aprender a conter princípios de incêndio, a trabalhar na prevenção de incêndio, prevenção de acidentes e até mesmo a conhecer a residência deles, que por alguns diagnósticos que nós já fizemos, eles não conhecem a residência, tipo, quantos degraus tem a escada. E para nós, num resgate, é de extremada precisão a população saber informar para nós a sua residência, para a gente mais rápido chegar nas vítimas. Agora, Sargento, por que a escolha dos bairros Guamá e Terra Firme? Esses dois bairros, pelos acontecimentos que vem tendo nesses bairros, principalmente de incêndio e até mesmo de acidentes com vítimas. Sargento, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Foi sancionada a lei que institui a Política Nacional de Defesa Civil. O texto deve ser publicado amanhã no Diário Oficial da União. Não houve vetos. A lei estabelece as competências da União, dos estados e municípios na prevenção de desastres. O governo federal ficará encarregado de realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco e reproduzir, aliás, e de produzir, alertas sobre a possibilidade de ocorrências de desastres em articulação com estados e municípios. Também cabe ao governo federal instituir cadastro nacional de municípios com áreas de riscos a deslizamentos de grande impacto e de inundações bruscas. A Defensoria Pública começou a ouvir os moradores de bairros que serão diretamente afetados pela hidrelétrica de Belo Monte. Mas ao invés de os moradores irem à Defensoria, são os defensores que vão aos bairros. A proposta inicial do trabalho é formar comissões de bairros que encaminhem as demandas e se encontrem periodicamente com os defensores. Este é o bairro Assaisal. Aqui moram 421 famílias, mais de 3 mil pessoas. O Igarapelta Mira corta o bairro, que tem duas pontes em sua extensão. Toda essa área será afetada diretamente pela hidrelétrica em construção no Xingu. E toda a população daqui terá que ser remanejada para outros locais e novas casas. Mas todo mundo tem medo do que o futuro incerto reserva. Até agora ninguém não tem uma posição assim para onde a gente vai, né? Eles ainda não deram uma posição para a gente assim, se estão construindo casa ou terreno. Porque praticamente a gente mora em uma área de risco aqui, mas é um lugarzinho bom para nós que estamos bem adaptados lá. Eu acho bom. Quanto tempo já o senhor mora aqui no bairro? Há oito anos. E foi para discutir essas dúvidas que a Defensoria Pública veio ao encontro desses moradores do bairro Assaisal. Falar sobre a garantia de seus direitos, nos mínimos detalhes, como indenização pela casa ou outro imóvel, além de vários outros quesitos, como auxílio mudança, armazenagem de imóveis, estudo de casos, entre outros. Uma das maiores incidências aqui é a de famílias agregadas numa única casa. Numa casa onde você tem duas ou três unidades de familiar, o que fazer com essas famílias, né? Na área rural você tem oferta das cartas de crédito, comprovação de que ele morava lá, unidade familiar, mas também isso leva em consideração a questão da casa. Só que a situação das famílias é diferente, né? Porque você tem famílias que moram lá, nesse mesmo imóvel, mas que não tem condições de adquirir, né? Então, assim, um dos pontos principais que é o nosso trabalho é a informação. A Defensoria também propôs a formação de comissões de bairros. Muita gente assinou a lista, interessada em compor essa comissão. Seu Menassi foi uma dessas pessoas. Ele não mora no bairro, mas cuida da mãe que mora aqui. Minha mãe tá aí. Todos os dias eu tô presente com ela e eu não sei pra onde é que ela vai também, né? Então, é motivo de a gente ficar preocupado. Porque ela é idosa, ela depende de mim, né? Pra muitas coisas, eu que cuido dela. E eu não sei se a gente vai ficar perto ou se vai ficar longe. A Defensoria Pública pensou nas comissões como forma de viabilizar o seu trabalho, né? Porque aí você fica com as comissões do bairro, eles se organizam, né? Que é a ideia dos multiplicadores. Eles vão multiplicar as informações. A gente tem visto nesse um ano aí de peleja sobre esse projeto Belo Monte, que as negociações individuais não têm dado certo. Nós temos que nos organizar enquanto comissões de bairros, com o apoio da Defensoria Pública, pra exigir clareza nas informações, respeito aos nossos direitos adquiridos. Nós queremos saber pra onde nós vamos e exigir que esse lugar pra onde nós vamos, ele tenha escola, ele tenha saneamento básico, ele tenha lazer, áreas de lazer, que ele tenha unidade básica de saúde e transporte urbano, porque nós vamos precisar, porque nós não vamos mais morar tão perto do nosso trabalho, do centro da cidade como nós moramos agora. O único caminho pra nós, os moradores do Açaizal e de outros bairros que serão atingidos por esse projeto é a organização. Do Açaizal, direto para outros três bairros, Olaria, Invasão dos Padres e Peixaria. A população desses bairros, em sua maioria, vive nas palafitas. E os moradores também vieram se encontrar com os defensores para discutir as mesmas angústias do bairro vizinho. E foram muitas dúvidas, muitas falas, muitas perguntas. Aqui não tem um vereador morando junto conosco aqui, sofrendo junto, pesando na lama. As autoridades têm que olhar e ver o sofrimento que nós passamos. Duas horas de reunião que também formou comissões dos bairros para estreitar o canal de comunicação com a Defensoria Pública e automaticamente com o empreendedor da hidrelétrica. A gente vai fazer a análise, principalmente, de quais são as opções que são mais caras para elas. Ter um outro local para ser remanejado ou receber a indenização. Foi passado um questionário, inclusive, para que elas respondessem para dar um direcionamento sobre o nosso atendimento. Mas foi importante, principalmente, eles ouvirem que existem opções, que eles não têm que ter pressa para fazerem essas opções e que é necessário fazer um cotejamento. do que seria mais interessante, porque a realidade do município mudou. E o cronograma de reuniões com outros bairros se estenderá até maio com a formação das comissões para o início do trabalho coletivo entre os atingidos e a Defensoria. A Casa da Justiça e Cidadania do Pará promove, neste sábado, das 9 às 12 horas, o reconhecimento voluntário de paternidade de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. O reconhecimento é viabilizado na hora ou a mãe pode comparecer ao local e indicar o nome do pai a fim de que seja notificado judicialmente. A Casa da Justiça também vai realizar cadastro dos interessados em fazer exame de DNA para comprovação de paternidade. Todos os serviços são gratuitos. A ação faz parte do projeto Pai Presente e tem como objetivo aproximar a criança ou adolescente de sua identidade biológica. Qualquer pessoa pode comparecer na sede da Casa da Justiça e Cidadania na Avenida Almirante Barroso, em frente ao Bosque Rodrigues Alves. Você acompanha ainda nesta edição Rádio Margarida trabalha em prol da educação de crianças e adolescentes. A dica de economia com Pedro Loureiro. Padre Ronaldo Menezes toma posse na Academia Paraense de Letras e mantos de Nossa Senhora de Nazaré serão reunidos e conservados. Música Carnes, ovos, leites e pescados consumidos no Brasil estão quase totalmente livres de contaminantes, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O índice dos alimentos de origem animal livre de resíduos veterinários ou químicos chega a 99,78%. Das cerca de 20 mil análises feitas em 2011, apenas 0,22% dos alimentos de origem animal apresentou resultados fora dos padrões recomendados pelo Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. O Ministério da Agricultura monitora a quantidade de resíduos químicos em alimentos de origem bovina, suína, equina, caprina e ovina. A mesma inspeção é realizada nas carnes de aves e nos pescados. Durante 20 anos, a Rádio Margarida tem se dedicado à educação de temas relacionados à criança e ao adolescente. Sempre apresenta novos projetos a fim de promover uma maior, aliás, um maior entendimento sobre este universo. O mais recente é o projeto Estação Direitos. A Rádio Margarida é uma associação sem fins lucrativos que trabalha com a educação popular. Suas ações são voltadas para o atendimento das necessidades humanas, principalmente de crianças e adolescentes. A Rádio Margarida tem 20 anos de história. A gente vem trabalhando nesses 20 anos com arte e educação, comunicação. E agora, dos últimos 10 anos para cá, que a gente vem trabalhando com produtos mesmo, que a gente chama produtos educacionais, produtos de comunicação, com vídeos, radionovelas, spots, para poder subsidiar as instituições que trabalham com crianças e adolescentes. Nos últimos dois anos, a Rádio procurou montar um material que viabilizasse ainda mais o conhecimento sobre o universo infanto-juvenil. Durante este período, nasceu o projeto Estação Direitos. É um projeto de um ano e meio, onde nós temos programa de rádio, nós temos portal, produção de radionovelas, vídeos, spots, todos na área realmente da infância, capacitação para os agentes do sistema de garantias de direitos. Isso também é muito voltado para as escolas. O professor tem boa vontade de trabalhar, mas muitas vezes ele não tem a ferramenta certa para trabalhar. Então nós estamos disponibilizando isso no nosso portal para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do Estado ou do Brasil, possa fazer o download. Dentro deste projeto, existe um programa veiculado na Rádio Nama todos os sábados pela manhã. Ele é o único programa de rádio que visa a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. É um programa super interativo, dinâmico. Por ser um programa de rádio, a nossa linguagem é de fácil entendimento. É um programa que tem várias atrações. Ele é de entrevista, apesar de ser uma emissora FM, o nome FM, ele é um programa de entrevista. E tem uma hora de duração, vai de nove às dez da manhã, todo sábado. Para montar todo este material, foram realizadas pesquisas e muito estudo sobre os temas. Há 20 anos, a Rádio Margarida educa através dos meios de comunicação, trabalhando temas inseridos no universo da criança e do adolescente. O projeto Estação Direitos consiste em 14 vídeos, 12 radionovelas, 12 spots e 48 programas de rádio. Ferramentas que serão disponibilizadas aos educadores a fim de que eles possam trabalhar com mais segurança temas como bullying, violência doméstica e redução da maioridade penal. Esses vídeos que nós estamos lançando agora, eles trazem uma variedade de formatos, de linguagens mesmo, desde a linguagem cinematográfica, mais de curta-metragem, até programas de entrevistas feitas por uma boneca, uma boneca que é a entrevistadora. E nós estamos trazendo uma diversidade grande também de temas, temas que seriam difíceis de serem abordados, mas que através de uma linguagem mais lúdica que o vídeo traz, facilita bastante para quem vai trabalhar esses temas. O material estará disponível para download no site da ONG, www.radiomargarida.org.br, a partir do dia 12 de abril. O que é exatamente exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo? Jô, a exploração é quando vários visitantes que chegam ao nosso país e procuram crianças e adolescentes com fins sexuais, envolvendo dentro do mercado do sexo. Acompanhe agora a dica de economia com Pedro Loureiro. Continuando as dicas de poupança para as próximas férias, vamos falar de Nazaré e Fátima passando por Lisboa. Um passeio para não esquecer nunca mais. Três cidades muito importantes para a comunidade católica, que estão mais perto do que se imagina. Quantas pessoas sonham conhecer estes lugares e não foram, pensando que seria impossível. Mas não é impossível não, como veremos aqui. Pesquisando, vimos que um pacote com seis noites, passagens aéreas, taxas de embarque, seguro de viagem, mais um dinheiro para alimentação, sai por volta de R$ 6 mil. Existem diversas aplicações onde o futuro viajante pode investir seu dinheiro para poder pagar à vista. Mas vamos usar como exemplo a caderneta de poupança, que é a queridinha de muitos brasileiros. Com 12 depósitos de R$ 490,00 ou R$ 24,00 de R$ 235,00, consegue-se recursos para custear a viagem, sem contar com os presentinhos, é claro, pois cada pessoa tem um perfil de comprador. Hoje, e semana passada, nós falamos de destinos internacionais com viagem de avião. A próxima dica será Nova Jerusalém e o espetáculo da Paixão de Cristo, também imperdível. Até a semana que vem. Mais de 600 farmacêuticos do comércio varejista de Belém podem entrar em greve a partir do próximo dia 16 de abril. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Belém, após a Assembleia realizada na última segunda-feira. Aliás, os farmacêuticos pedem pagamento do piso salarial e a readequação da carga horária para seis horas de trabalhos diários. O sindicato afirmou que não são todas as redes de farmácias que serão afetadas pela paralisação. E a presença de farmacêuticos nas farmácias é obrigatória por lei e foi regulamentada por meio de um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público. No ano em que comemora 112 anos de fundação, a Academia Paraense de Letras recebe o padre Ronaldo Menezes como seu mais novo imortal. É o quinto religioso da Arquidiocese de Belém a assumir uma cadeira na academia. Uma cerimônia particular com honrarias próprias. O Salão Nobre da Academia Paraense de Letras estava preparado para receber seu mais novo imortal. Padre Ronaldo Menezes tomou posse diante de um público jamais visto nos últimos anos. Todos queriam observar os primeiros passos do sacerdote escolhido com mais de 80% dos votos para ser o mais novo imortal do universo literário paraense. Padre Ronaldo entrou no Salão, conduzido pelos imortais Alcir Meira, Clóvis Malcher e Wilson Malheiros. Sem esconder o nervosismo, registrou no livro sua entrada. Jurou honra à casa, recebeu o distintivo da imortalidade e ganhou a Opalanda, veste tradicional dos membros da academia. Honrarias que foram entregues pelas mãos do clero de Belém. Padre Ronaldo ocupa a cadeira de número 36 do patrono Terêncio Porto. Nós tivemos aqui figuras ilustres. A última foi o Coneguapio Campos. Esperamos, portanto, que o Padre Ronaldo seja o continuador dos pensamentos da igreja aqui e a cultura se engrandece com a presença dele. A formação intelectual e o compromisso com a igreja, paralelo à direção do Museu de Arte Sacra do Pará, contribuíram para a escolha do novo imortal. Vejo com muita alegria a chegada do Padre Ronaldo à Academia Paraense de Letras, porque ele vem enriquecer a instituição de várias formas. Primeiro porque é um homem refinado, um intelectual de respeito, um homem de ideias próprias, um homem que pensa. Isso já é muita coisa. Depois eu acho o Padre Ronaldo um sábio. E terceiro porque ele é padre. Ele vem representando a Santa Igreja de Cristo numa instituição já centenária e que sempre teve padres. Então ele é o sucessor, ele é o continuador de uma tradição que com ele se renova e se enriquece. Para a Igreja de Belém, é um orgulho ter o quinto representante na Academia Paraense de Letras. Hoje, para a nossa Arquidiocese, ter o Padre Ronaldo acolhido na Academia Paraense de Letras, onde se encontra a nata da cultura, da produção literária, do conhecimento em nosso estado, é uma grande honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. E o Padre Ronaldo sabe disso, porque ele deve, ao participar da Academia como membro, ele deve ser essa presença da Igreja. Aliás, como declarou, quando de sua escolha para a Academia, ele declarou de uma forma muito clara que quer ser a presença da Igreja aqui. O novo imortal reconhece a responsabilidade de continuar o trabalho da Igreja também no ciclo literário. É uma honra para mim. Eu estou na esteira de grandes homens da Igreja de Belém. Homens como o Dom Lustosa, a Dama Sinto Costa, quando o Iguape o Campos, o Dom Alberto Ramos. Eu penso que isto não é só me é uma honra, mas me traz também graves e grandes responsabilidades para que a minha presença na Academia seja também a voz da Igreja, sobretudo a voz da Igreja. O prateado acadêmico Pedro de Tupinambá, o novo acadêmico Padre Ronaldo de Sousa Menezes. Então, parabéns ao Padre Ronaldo Menezes, uma importante representabilidade da Igreja Católica nas letras paraenses. O Conselho Indigenista Missionário pediu a intervenção da ONU junto ao governo brasileiro para deter as violações de direitos humanos envolvendo os povos indígenas do país. Segundo o CIMI, os casos mais preocupantes estão relacionados à violência no Mato Grosso do Sul, que já provocou a morte de 250 índios na tribo Guarani-Caiowá, entre 2003 e 2010, e de 300 indígenas do Vale do Javari, no Amazonas, devido a doenças controláveis, como a hepatite e diarreia infantil. Um documento entregue a um representante da ONU, os responsáveis do CIMI lamentam que, depois de mais de 20 anos de promulgação da Constituição Federal, somente um terço das 1.046 terras indígenas tenham sido demarcadas. As denúncias e o pedido de intervenção foram feitos durante o encontro com a subsecretária para assuntos humanitários da ONU. Os mantos que vestiram a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao longo da história do sírio serão catalogados, reunidos e conservados. Em cada detalhe, percebemos a evolução através do tempo. Este manto tem quase 30 anos. Foi confeccionado pela estilista Esther Paz França. O bordado em linha contrasta com as pedras preciosas de rubi cravejadas no manto de 2006. Símbolo da maior festa religiosa do Brasil, os mantos de Nossa Senhora de Nazaré serão catalogados para serem preservados. A gente vai fazer um registro escrito de tudo que tem no manto, tudo que a gente consegue perceber. Não só a simbologia, mas o material, os autores. Vamos procurar saber qual é a informação que tem de cada um deles. Então vamos fazer uma pesquisa em jornais para saber o que, digamos, na época que ele chegou aqui, que ele foi lançado, o que as pessoas pensavam sobre isso que estava sendo feita. E qual era o desenho? Qual é a relação desse desenho com a cidade, com o sírio? O projeto de conservação será realizado em parceria com a Fundação Cultural do município de Belém. A tradição de vestir Nossa Senhora com o manto surgiu com a lenda do achado da imagem da Virgem de Nazaré. Segundo a história, ela já estava com o manto no momento em que foi encontrada pelo caboclo plácido. Há alguns anos, não havia tradição dos mantos serem entregues à diretoria da festa. Geralmente, após o sírio, eles eram devolvidos ao estilista ou mesmo a pessoa a quem o doou. Por este motivo, hoje, apenas 18 peças estão em posse da diretoria. A ideia agora é resgatar mantos de pelo menos 50 anos atrás. A gente quer ver esse resgato pelo menos 50 anos de história do manto. Nós não temos 50 mantos aqui, mesmo porque a história muda. e antigamente não era essa a prática. A prática era outra. Algumas pessoas faziam, depois levavam os mantos, mas nós vamos procurar pessoas que tenham documentos, que tenham fotografias, que tenham releases em jornais antigos, que contem as histórias desses mantos para a gente saber como foi que começou essa tradição, onde que ela está, essa tradição, e quem foram, digamos, as primeiras pessoas que bordaram mantos. Depois do inventário, os mantos serão recuperados e guardados em local próprio, monitorados 24 horas. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti